Maravilhosa, Pedro pescou uma grande quantidade de peixe, sabe porquê, Pedro pescou uma grande quantidade, tá irmão, Pedro pescou uma grande quantidade, só que não pescou o que ele queria, ele pescou o que Deus queria, sabe porquê, se Pedro pescasse o que ele queria, o barco ia ser afundar.